Olá, olá, rapaziada, sejam bem-vindos no meu canal, rapaziada, vou fazer o react hoje da música do Jovem Code, né, rapaziada? Vigário, clipe oficial, pro de velho beat, vamos fazer o react, se inscreve muito, rapaziada, passa no canal dele que é Jovem Code, tá ligado? K.O.D. Jovem K.O.D. Code, porque vagabundo vai botar C, tá ligado? E aí, vamos que vamos, se inscreve, vamos que vamos, rapaziada. Moleque que é brabo, velho, tava vendo ele no Hells lá do nada. Representa. Correndo atrás dessa grana, piquei pra paléguas atrás pirando, copico ética é minha ganha, faz dia pensar que me engana, ela acha que eu caio nesse conto do figário, quer ter todo o meu salário dentro de um carro importado, ela me mama, puta, ela quer um cama, sudo. E ela me mama, pede que eu boto lá dentro, lá dentro que eu me derreto, vários querem ter minha vida, mas nenhum quer pagar o preço, sobrevivente do gueto. Eu sou mais um jovem negro, mais forte a fazer dinheiro, gato e céu, meu talento. Não vou mais passar veneno em casa, gato, vem de madrugada. Correndo atrás dessa grana, piquei pra paléguas atrás pirando, copico ética é minha ganha, faz dia pensar que me engana, ela acha que eu caio nesse conto do figário, quer ter todo o meu salário dentro de um carro importado. Ela me mama, puta, ela quer um cama, sudo. Cê sabe que eu sou diferente de todos esses caras, quando a Juliette tampa a retina, ela quer ser minha mandraka, quer viver uma vida que não tá acostumada, com MDMA ela fica safada. Caralho, ele é foda, ele é muito bravado. Cê sabe que eu me sinto bem, com todas essas joias em mim, planta em mim, milano na estampa do meu novo jeans, ela sabe igual eu te fiz de encontrar por aqui. Correndo atrás dessa grana, piquei pra paléguas atrás pirando, copico ética é minha ganha, faz dia pensar que me engana, ela acha que eu caio nesse conto do figário, quer ter todo o meu salário dentro de um carro importado. Ela me mama, puta, ela quer um cama, sudo. Eu gostei demais, esse moleque é muito talentoso, tá ligado rapaz, na minha opinião é muito talentoso, ele saiu nesse videoclipe. Casado da Nike dele é foda, viada, o estilo dele foi foda pra caralho nesse videoclipe. A sincronização das câmeras também foi muito foda, a atuação da menina também foi muito brava, né rapaziada. E eles vão falar desse beat, tá ligado, esse beat é sensacional, mano. Mano, é muito foda, é muito foda, eu gostei, gostei, eu gosto demais desse estilo de beat assim. Combinou muito com a voz dele, tá ligado, ele é uma mulher que tem um fruto também diferenciado. E eu tenho certeza se ele continuar no estilo romântico assim, meio romântico, é romântico, né. Ele vai conseguir se destacar mais ainda, porque ele é foda, tá ligado, eu acabei de perceber um bagulho nele aqui que... Ele com beat lento, ele que se destaca pra caralho, tá ligado, rapaziada. É porque eu nunca ouvi também ele com outro beat, mas eu gostei muito ele com beat sim lento assim, tá ligado. Porque... Vou chamar azul... Tá ligado? Então ele tem um potencial muito incrível, deixa o comentário que vocês acharam, tamo junto é nóis, valeu, até o próximo vídeo, tchau.